Agora aquele salto de paraquedista Aê, salto de paraquedista Só faltou o rolamento, tá? Você não caprichou, tinha que fazer aquele rolamento Muita gente, ah, vê, acha que ele tá sendo utilizado Não, ele já cumpriu a sua missão Nós estamos em frente aqui, carinhosamente nós chamamos esse blindado de King Kong Tá? Não sei porque que surgiu esse nome Preciso dar uma pesquisada, mas ele é chamado de King Kong O que que ele fazia no quartel no passado? Ele puxava, tracionava o nosso obuzeiro Que pesa mais ou menos quase 5 toneladas Era engatado o obuzeiro aqui E através das suas lagartas Isso daqui se chama lagarta Ele se deslocava e levava o obuzeiro até o local Onde ele seria colocado em posição Pra poder atirar A coisa vai evoluindo, tudo no mundo evolui, não evolui? Hoje você faz o que? Uma ligação através do que? Celular Você sabe como que era no passado? Era telefone Existia até os orelhões Você sabe o que que é orelhão? Inclusive nós temos aqui no quartel um orelhão ainda Né? Então a coisa evoluiu Da mesma forma que o blindado também foi evoluindo Né? Começava com os cavalos puxando os obuzeiros Isso lá no passado E foi evoluindo Passou pelo nosso King Kong E atualmente nossos obuzeiros são tracionados Puxados por caminhões 10 toneladas O caminhão além de puxar o obuzeiro Ele também carrega toda a tropa que opera tudo isso dentro do caminhão O caminhão leva o obuzeiro até o local Desconecta Vai se camuflar E a tropa opera Bota o obuzeiro em posição Tá ok? Então era isso Quem quer subir aqui no King Kong? Vou escolher um Você guerreiro Você Ali Depois também Vai lá meu peixe Sobe ali guerreiro Vai lá Faz de conta que você é o motorista É pra cá ó É pra cá Na verdade Ele puxa pra lá Mas faz de conta que a frente dele é pra cá É isso aí ó Olha lá Olha lá o guerreiro aí Pode descer o combatente Agora aquele salto de paraquedista Aê Salto de paraquedista Só faltou o rolamento tá Você não caprichou Tinha que fazer aquele rolamento Vocês sabem pra que serve o rolamento? Pra que serve o rolamento? Por que que o militar quando ele Ele se joga no chão Ele faz um rolamento O militar Por que? Pra diminuir o impacto Hã? Não é pra diminuir o impacto Pra mudar a posição que ele caiu Imagine você correndo no meio do mato E alguém está vendo você correr Aí você joga no chão E dá um rolamento Ele vai ficar olhando naquela posição que você se jogou Mas você vai levantar lá do outro lado Entendeu por quê? É pra mudar a posição Você sumir da linha divisada do inimigo Tá vendo como que você aprende um pouco? Você também quer subir com o batente? Tá olhando com essa cara de pidão? Sobe Vai lá ó guerreiro Cuidado Cuidado Tá todo mundo vendo você aí É pro outro lado guerreiro Tá todo enrolado Isso aí Não Cuidado Professora É Não Salto paraquedista professora Devagar ó Vai o salto paraquedista Devagar Devagar guerreiro Devagar guerreiro Vai Vai Alguma mulher quer ir Alguma mulher quer ir Cadê? Alguém quer? 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 Por favor Vai lá fazer o teste Já que as mulheres vão ter 30% das vagas no exército Representa pelo menos Faz do seu jeito Faz do seu jeito Sua técnica Você só não vai cair pelo amor de Deus Vai Vai lá Como que é seu nome? Natani Imagine A soldado Natani Agora Ela vai ser a Motorista do blindado King Kong Liga o motor aí Na segunda guerra mundial foi utilizado Segunda guerra mundial ele foi Vamos lá Você quer descer normal Ou solta o paraquedista? Então vai Pode descer normal Não precisa fazer rolamento não Está dispensada O que você achou Da experiência? É legal? Muito bem Professora Então vamos seguir agora Vamos Alguma pergunta? Esqueci de falar Perguntas Segunda guerra mundial Ele foi lá para Itália? Veja bem Eu estou falando assim Do modelo Não que esse tenha ido Mas ele foi utilizado demais Tanto o buzeiro 155 milímetros Que nós vamos conhecer Quanto ele Muito utilizado Tá? Muito Tanto o buzeiro 155 milímetros E 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 o buzeiro 155 milímetros